Jesus sim vem, do céu em glória, ele vem com a nova pelo mundo além A esperança que a sua igreja tem da glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar A esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar